E aí gurizada do canal, Tendel e Cesarado, sou mesmo que é Adriano Eu estou aqui no Cará, nascente do Rio dos Sinos E hoje vai sair aquele churrasquinho assim, desse jeito Só olhando para o rio, olha aí Olha que bacana Então aqui eu vou começar agora colocando aquele fogo E já voltamos Estão aqui, tive que fugir lá do rio Começou a chover Mas estamos aqui Brasinha, aquela costela gostosa Curtindo essa paisagem Olha aí Que tal, hein? Ficou meio nubladinho, mas É desse jeito, não tem o que fazer O negócio é nós ir assando essa carne E aí na sequência eu vou mostrando para vocês Olha a mole, é mole Coisa mais querida, meu Deus do céu Só alegria E aí está o churrasquinho, olha De boa O que que acontece? Agora nós vamos ali tomar um banhinho Esse que tal Vai ir refrescando enquanto a carne vai ficando Aí, olha Agora tem andel Agora tem andel vai tomar um banhinho enquanto a carne está assando É bem bom Então aqui é o rio dos Sinos Tá, nascente O cará Nascente do rio dos Sinos vem de lá E aqui é uma piscina natural Eles fizeram um desviozinho E a água é desse jeito Aí vem aqui Não é profunda É tranquila É maravilhoso É top Curtir essa natureza não tem preço Esse é o carnaval do tendel É só alegria Olha que coisa mais linda Essa é a natureza que nós temos para usufruir Os calorzinhos Fevereiro É coisa boa Vamos lá ver como é que está o nosso churrasquinho então Vamos subir ali E vai curtindo Só tendel Então está aí, olha Churrasquinho do tendel Bem douradinho, suculento Só curtindo essa vista, olha Agora vamos aproveitar e se deliciar Fica a dica aí do tendel Um abraço para todos vocês Deixe seu like Fui! Fica a dica aí do tendel